Setor barco pirata. O que é o setor barco pirata? Você nunca sabe o que esperar de um barco pirata. Você nunca sabe o que esperar de um pirata. Esses setores são extremamente complexos e imprevisíveis. Você pode imaginar que uma coisa vai acontecer, você pode ver que algo aconteceu no passado e você não consegue discernir se aquilo deve voltar a acontecer ou não. Você não tem previsibilidade naquilo. E esses são os setores mais arriscados de se investir. Porque você não tem... Quando você investe no setor previsível, aquele negócio é reloginho. E de tempos em tempos, existe muita euforia no mercado financeiro e muito medo. Quando existe muito medo, é a oportunidade para comprar. Quando tem euforia, é a oportunidade para vender ações, por exemplo. Então, esses setores do tipo barco pirata são totalmente imprevisíveis. Eles não seguem, eles não têm uma previsibilidade específica. Depende do momento, depende do governo, depende de condições externas a empresa, ela lucra ou tem prejuízo. E se tem uma coisa que eu não gosto, é investir na ação de uma empresa onde a empresa não tem controle do resultado dela. Se tem algo que eu não gosto, é de não ter controle do resultado. Você pode ver pela metodologia de investimentos que eu aplico, que eu ensino, né? Como lucrar nas altas e nas caixas da bolsa. Eu não quero lucrar só nas altas, eu quero lucrar nas caixas também. Eu quero ter previsibilidade de resultado. Previsibilidade de resultado. Então, esses setores, de forma geral, eu não gosto. Eu não invisto. Só quando existe uma oportunidade muito grande. E eu vou explicar mais com exemplos disso, tá? Por exemplo, exemplos desses setores que não controlam o seu resultado. Que não sabem se vão ter lucro ou prejuízo. Um exemplo aqui. Educação. No Brasil, e aí um exemplo é a Cogna, tá? Uma empresa que, poxa, lucrava muito na época que era... Como é que era o nome? Era Croton. Na época era Croton. Eu cheguei a investir nela. O preço da ação, poxa, tava lá na lua. Chegou a 20 reais. E hoje o preço da ação é 2. Ela caiu 90% de 2017 pra cá. 90%. Esse tipo de ação, Vinícius, não tô acreditando em você. Me comprova que ela caiu 90%? Sim, gente. Comprova. Olha só aqui na tela. Ela tinha o preço de 20 reais aqui, ó. 2017. Caiu pra 2. Caiu, tá bom, Vinícius. Não foi 90, foi 89,78. Mesma coisa. Então, o que acontece? Por que o setor da educação, ele é complicado, né? É bem complexo. Principal motivo. Tem vários outros. Mas principal motivo. Tem a questão mais clássica. Poxa, o online, as empresas não estão preparadas. Tá bom. Mas, tem a questão principal que é FIES. No Brasil, a educação, ela é praticamente independente do FIES. E a cada 4 anos, a gente tem a eleição. Então, poxa, talvez o governante, ele é pró-FIES. O governante atual. E o próximo não vai ser. E vai mudar tudo. Uma empresa que lucrava muito vai passar até prejuízo. Porque ela tava aumentando sua estrutura. Pra continuar tendo um aumento na quantidade de alunos. E daqui a pouco, tudo morre. Cai pra água abaixo. Ou as regras, não quer dizer que acabe o FIES. Mas as regras ficam mais rígidas. Ou as regras ficam mais frouxas. Enfim. Você não tem previsibilidade. As empresas de educação no Brasil, elas dependem. Que tem ações na bolsa, tá? Elas dependem muito de um incentivo do governo. E se tem algo que você não tem como esperar, é alguma previsibilidade do governo. Porque ele muda a cada 4 anos. Nem do governo atual, você não consegue ter previsibilidade. Em qualquer canto do mundo. Do governo vigente. Imagina quando você tem uma eleição próxima, certo? E você não sabe quem vai ganhar a eleição. Então, não. Prefiro ficar de fora. Commodities. Setores de commodities. Exemplo. Minério de ferro. Exemplo. Celulose. As empresas de minério de ferro. Siderurgia. Metalurgia. As empresas de celulose, por exemplo. Petroquímicos. Enfim. Todo o setor de commodities. O que acontece? Quem que define o preço do minério de ferro? Quem? Ninguém. E todo mundo ao mesmo tempo. É a oferta e a demanda. É o mercado internacional. Então, não é a empresa que controla o preço do produto que ela vende. Fora isso, além disso, o minério de ferro é cotado em dólar. Então, se tem algo, tem até uma frase, né? A taxa de câmbio, que é a comparação entre o valor de uma moeda e da outra. A taxa de câmbio é uma medida que foi projetada para fazer os economistas passarem vergonha. Porque não tem como prever para onde vai o câmbio. A coisa mais difícil do mundo é você conseguir acertar o câmbio. Ninguém nunca acertou. Então, e muita gente chuta. Continua chutando e investindo com base em chutes. É uma infantilidade danada esse mercado financeiro. Mas olha só. A empresa, ela trabalha com algo que ela não sabe por quanto ela vai comprar. Ela não sabe por quanto ela vai vender. Nem por causa do preço da matéria-prima. Nem por causa do preço do dólar. Ela não tem controle de nada. Então, é muito imprevisível esse negócio. Quando você entra aqui, é uma apostinha. Querendo ou não, é uma apostinha. Não é um investimento, de fato. É uma apostinha. Você pode analisar, pode ser criterioso, tá tudo bem. Mas tem que dar aposta ali. Você crê que aquilo vai continuar. Você precisa ter uma crença. Se você não tiver uma crença, você não consegue investir. Sabe? Então, aqui entra minério. Aqui entra serulose. Aqui entra petróleo. Aqui entra petroquímicos. Entra tudo isso, tá? Então, via de regra, eu não gosto de me expor nesse tipo de setor. Tecnologia, tá? Tecnologia é um negócio muito complicado porque... Você lembra do KD? O KD era o site de buscas. Até apareceu o Google. Você lembra do Orkut? O Orkut bombava. Até apareceu o Facebook. O Facebook tá perdendo agora usuários ativos. TikTok tá bombando lá as dancinhas. Será que vai ter Facebook daqui a pouco? Então, assim, a adoção disso é muita febre. É muita... E a gente não tem previsibilidade. Ah, Vinícius, o Facebook nunca vai acabar. Tá brincando com a minha cara, né? Assim, o Orkut também não quer acabar. O ICQ também não. O MSN também não. O MIRC também não. É tudo isso evolução. Um do outro. Então, assim, se eu for olhar pro Brasil, setor de tecnologia, eu posso olhar, por exemplo, tem um KD tecnologia, né? Mas é banco. O Banco Inter, por exemplo. E o Banco Inter e empresas de tecnologia... É loucura o que as pessoas pagam por uma ação. Dá uma olhada aqui na tela que eu vou te mostrar agora. Olha só. O Banco Inter, ele tem um indicador chamado PL igual a 420. O que é esse indicador chamado PL? Tá? Preço dividido pelo lucro. Então, quando eu pego o preço de todas as ações do banco e divido pelo lucro que o banco deu nos últimos 12 meses, eu chego nesse indicador. O que esse indicador me diz? Bom, se a empresa mantiver o lucro constante, o preço que eu paguei na ação, eu vou levar 420 anos pra receber de volta esse mesmo valor por meio do lucro da empresa. Alguém em sua consciência investe pra esperar 420 anos pra recuperar, não pra recuperar o dinheiro investido, mas pra ter um retorno igual ao investimento? É óbvio que não. Olha a lucratividade desse banco. 0,41% é minúsculo. E as pessoas pagam preços exorbitantes porque são investidores de esperança, investem na crença de que a empresa vai crescer, vai aumentar o lucro e assim por diante. Então, é uma coisa muito complicada. Geralmente, tecnologia, os preços estão muito altos de forma irracional.